Música Tamo junto galera, bem vindos ao canal Clandestino Channel Aquele canal que tem novela pra macho Tamo junto e mais uma vez Como se diz né Cara amassada, porque a gente Acabou de acordar agora Agora não, tem uma Uns 20 minutos mais ou menos Estamos aqui numa rodovia Vamos ligar aqui o naveba Acho que é a 40 Fiz ontem 300, quase 300 km Isso aí lá de Boston até chegar aqui Aí deu as 15 horas né 15 horas, quase 15 horas e 10 horas De direção, de condução Então não tinha mais tempo pra dirigir Nós vamos ali pra cidade de Newport Agora acho que falta aí só uma hora mais ou menos São 7 horas e 8 minutos Temperatura 7 graus né Vamos ver aqui quanto que falta Roy Newport Newport Cadê? Coventry Newport 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 Vamos começar o dia aí Deus o abençoando Dando aquela Aquela abençoada fodástica A gente concluiu o nosso dia aí Sexta-feira Cerrar a semana também Já dei a controlada na carga Recontrolei a cinta Recontrolei tudo né Que ontem a gente veio gaysado mesmo assim O carro acha que vai dar tempo Chegar lá na porta da empresa né Mas não Trânsito mais Acidente mais E hoje foi bom porque Cheguei aqui e tava aquele céu estrelado né Bonito pra caramba Bem bonito mesmo assim Aquela monte de estrela assim né Uma diferença que eu vejo daqui pra Itália É essa coisa da noite né Tipo O céu daqui me lembra muito o céu do Brasil Tipo aquelas estrelas bem acesas mesmo assim né Você vê aquele céu bem estrelado Bonito pra caramba né Mas lá na Itália não tinha Não dava essa Essa coisa de ver assim né Porque era diferente Tipo assim Parecia que tava mais distante Ou mais apagada Sei lá Não sei se é por uma questão de posição Sei lá E dizem que vai mais pro norte né Tipo o norte da Europa lá né Na 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 Essa coisa fica mais Mais ligada ainda As estrelas ficam mais bonitas ainda né Cheguei aqui pá Arrumei tudo aqui Fiz aquela Aquele 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 Brogodó ali pra comer né Que tá Fome danado Deitei ali E tá Tic 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 Dormi pra outro Pra começar a chover Chuvei a noite todinha Aí dormi a noite toda Que essa Que esse barulhinho aí Da chuva na Na cabeça aqui da Na nossa casinha né Vamos virar pra lá É Vamos colocar assim Ou se não Ou se não Vou colocar lá de cá Bom Vamos ver aí como é que fica né Vamos começar Opa Essa parte aqui é a parte que eu mais gosto do país aí né Porque é muito Acho muito massa aqui Curto pra caramba Parte Oeste Oeste Não oeste né É oeste né É a parte que tem as montanhas e tudo mais Então Acho massa Montanha Umas colinazinhas né Porque Montanha Montanha Mesmo aqui não tem Acho legal aqui Acho bem legal Estive até olhando hein O O custo de vida aqui também é bem mais baixo né Ele é relativamente mais baixo É saber de Achar uma empresa boa né Se achasse uma empresa legal aí pra trabalhar aqui Mudaria pra cá Sem problemas Tem um problema aí Tem um problema aí da língua primária deles né Que é Galês aí né Mas todos eles falam inglês né Porque Talvez nas comunidades mais pequenas aí Ou entre pessoas mais velhas Eles devem falar a língua deles aqui né Acho que os jovens mesmo Os jovens mesmo não devem nem falar mais Penso eu Vamos mudar o ângulo da câmera Chegando lá eles Acho que vou ter que só aqui Soltar essa carreta aqui E pegar outra Que já tá carregada né Olha a platinha aí ó Bem vindos no Galês Entramos no país de Galês agora Eles falaram que só tem uma Já tem uma carreta carregada lá né Deve ser uma obra né Então praticamente vai ser rápido lá né É só chegar Soltar essa daqui E pegar outra E Vambora Estadinha aqui Eu vim fazer uma entrega aqui Numa escola aqui Mó mal Tem semanas e semanas né Tem semana que é massa demais Tipo quando o trabalho Apesar que foi Teve uns dias aí Foi bem complicado né Por causa do trânsito E descarrega o que atrasou né Mas Tipo assim Tem semana que você trabalha de boa demais Tipo qualquer coisa Até os problemas Parece ser Divertimento né Tem hora que Quando a gente tá sentado aqui dentro A gente fica pensando Pô que profissão mais complicada né Que profissão mais de bosta Tá doido Sempre resolvendo problema Problema que não é nosso ainda né A gente tem sempre que tá Resolvendo problema dos outros né Falta de espaço nas empresas Pra descarregar Falta de estacionamento Problema de horário Isso não é problema nosso né O problema meu é Cuidar da carga E fazer que ela chegue Na destinação né Intacta né Tipo Fazer um negócio legal né E o resto que tem em volta Não é problema nosso né Mas a gente tem sempre que tá ali Resolvendo problemas Que não é nosso né Olha Olha o rio aí que legal Chegamos aqui já na Já estamos perto já né Falta 4 milhas Caldra As faixas de lá vai pra Cardiff A gente não vai pra Cardiff A gente vai pra Newport Já tem alguns dias já Que eu não Que eu não venho aqui né A gente vai pra cá E eu espero que a entrega Que eles me dê seja lá pra cima Que não seja aqui pra dentro Porque senão ia atrás dos lados Aí um já tá saindo carregado de lá Tá saindo com ferro até na tampa E toda vez que eu venho aqui nesse lugar Que chove, tá chovendo Não chove, tá chovendo O lugarzinho bom pra chover é aqui Chegamos Ou quase A última vez que eu vim aqui Tinha um caminhão de Até que eles carregam lixo Os bichos ele é alto pra caramba Ele tinha batido debaixo dessa ponte A vantagem é que ele chegou devagarzinho Mas a parte lá de cima dobrou pra trás Eles carregam umas caçambas altas E as vezes o motor esquece Nossa destinação Geralmente essa aqui Ela vai desengatar daqui dentro Olha lá a minha já carregada Essa aqui já Tô até vendo aqui Geralmente as bobinas Eles carregam aqui Dá uma rézinha ali E já coloca ela Ela no jeito ali já Ela não vai desengar aqui Ela não vai desengar aqui Cadê o picape do patrão? Encostar no picape do patrão da B.O. E aí a minha se desce esse ferrinho aí, ó. Que é o trailer da nossa empresa lá, né? Então, quase 100% de certeza vai ser esse daí. Vou deixar no jeito ele já deles... Deles carregar ela. É, é aqui mesmo. Vamos lá perguntar, velho. Como sempre, já sabe, pra fortalecer a amizade, já deixa aquele like. Já compartilha pra Jala Inside Line. E vamos lá descobrir que obra é essa daí. Obviamente, já sabe, a obra... Obrinha nova. Vídeo novo. Novela Bramacha sempre. Beijo na bunda, galera. Até a próxima e vamo, ó. Tchau, tchau.